Olá, meus amores! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre fases da vida. Nós vamos usar o livro Natureza e Sociedade, as páginas 14 e 17. Na página 14, nós temos várias figuras de várias pessoas em fases diferentes da vida, em fase crescente, desde o bebezinho até o vovozinho. E nessas figuras que vocês estão vendo, essas pessoas que estão em fases diferentes da vida, elas sabem fazer a mesma coisa? O bebê, ele nasce sabendo falar? Ele nasce sabendo andar? Não! Ele vai crescendo e ele vai aprendendo a fazer as coisas conforme a sua idade. Igual vocês, vocês estão numa fase de aprender as letrinhas, que estão crescendo. Ano que vem, vamos para o primeiro ano, vamos aprender a ler as palavras. Olha que legal! Cada fase da vida, a gente aprende uma coisa. A mamãe de vocês e o papai sabem fazer outras coisas que na idade mais nova não sabem fazer. Então, cada idade, a gente aprende uma coisa diferente e bem legal. Vocês vão marcar aí no livro de vocês a fase que vocês estão hoje, tá bom? E na página 17 do livro, vocês vão marcar o que vocês sabem fazer sozinhos já na fase que vocês estão. Por exemplo, trocar de roupa, comer sozinho, se vocês sabem tomar banho, andar de bicicleta. Vocês vão marcar aí no livro de vocês, tá? Mas só o que vocês sabem fazer sozinhos, tá bom? E depois, eu quero que vocês mandem uma foto para a Tia G. Vocês vão, se vocês já sabem, tudo bem. Mas quem não sabe, a Tia G trouxe aqui para a sala, ó, um tênis bem grande. E nós vamos aprender a amarrar o sapato aqui na escola. E você aí na sua casa também, pede para a mamãe te ensinar a amarrar o cadarço. E aí você manda foto ou vídeo para a Tia G mostrando que você aprendeu a amarrar o seu cadarço sozinho. Tá bom? Um beijo e faça uma atividade com muito capricho. Tchau!